As Akuma no Mi podem fazer bem mais do que isso. Depois do despertar, há todo um novo mundo de possibilidades. Poderes despertos podem afetar não só você, como também as coisas à sua volta. Foram essas as palavras do Doflamingo após utilizar o despertar. Mas como é que o despertar funciona para outros tipos de Akuma no Mi? E quais foram as Akuma no Mi já mostradas despertas? É sobre isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos ver como é que funciona o despertar. E quais são as Akuma no Mi que já podem ter sido despertas no mundo de One Piece. Esse aqui é um estágio superior das Akuma no Mi que podem até mudar o clima de toda uma ilha. Eu também estou para fazer um vídeo das ilhas que podem ter sido criadas pelo despertar. E até a Grand Line também. Se eu já tiver feito esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Então assiste esse vídeo aqui até o final que lá você vai poder assistir esse outro vídeo. Por enquanto já vai deixando aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Começando pelo primeiro despertar que foi mostrado para a gente, nós temos os Dazoans. No seu estado desperto, o usuário se torna uma criatura gigantesca humanoide, mas que mantém as características animais. Uma característica bem peculiar que foi mostrada em todos os já revelados até o momento é uma coriza saindo do nariz. O que pode indicar que nesse estado, o usuário deixa mais seu lado animal dominar. E com isso ele tem uma diminuição da sua inteligência em troca de puro poder. Em questão de poder, o usuário ganha uma maior velocidade, agilidade, resistência e recuperação absurda. Dita pelo Crocodile como a capacidade de voltar à vida. Nós podemos constatar isso com o Luffy daquele momento não sendo rápido o suficiente para se esquivar dos seus ataques. O mesmo Luffy que já havia vencido Crocodile, Enel, Robloot e Gekomore. Ele só foi rápido e efetivo o suficiente quando entrou no Gear 2nd e assim jogou Minotauros para longe. Mesmo assim, ainda no mesmo capítulo, ele já havia se recuperado e voltou mais uma vez para persegui-los. Aqui nós podemos ver mais uma de suas características, que no caso é a resistência. Ele levou uma Magdama em cheio na cara, a mesma bomba capaz de destruir uma cidade inteira, uma poderosa porrada do Bun-chan e mais uma porrada do Luffy para só depois de tudo isso ele cair. Isso aconteceu no capítulo 533, mas já no capítulo 544, só 11 capítulos depois, ele já havia se recuperado e estava de pé mais uma vez. Tudo isso por sua regeneração absurda. Para ter uma menção de como isso é grande, basta pegar alguém forte, como o Cracker, que foi derrotado lá no início do arco de Holy Cake e não voltou mais para todo o resto de arco. Isso se aplica para todas as bestas carcereiras, todas elas têm as mesmas características. Elas apanham muito até chegar à beira da morte, mas ressuscitam e voltam depois. Todas as zonas despertas reveladas até o momento são as bestas de Impel Down. O Mino-Coala, Minotauro, Mino-Rinoceros, Mino-Zebra e o Mino-Chiwawa. Esse último é um novo integrante que apareceu durante uma história de capa que mostra Impel Down. Mas o que ainda não foi confirmado é a forma Monster Point do Chopper, onde ele também se transforma em um monstro humanoide gigante e sem consciência. Isso inicialmente, que ganha maior força, resistência, mas que ainda não demonstrou durabilidade e regeneração. Muito disso deve ser ao fato de que se realmente for seu despertar, onde a Rumble Ball força o seu corpo a esse estágio, ele não tem todos os poderes do despertar porque não despertou por si só ou naturalmente, mas sim forçou seu corpo a isso. Quando ele realmente despertasse em uso da Rumble, pode ter certeza que ele vai ter todos os poderes das bestas de Impel Down, inclusive a Corisa saindo do nariz. As próximas são as Paramécias, as Akuma no Mi com a maior diversidade de poderes, e também as que mais mostraram seu despertar. E isso se a gente contar os fillers que eu vou citar nesse vídeo a título de curiosidade. Nós vimos o primeiro despertar das Paramécias com o Doflamingo, que na ocasião falou que após o despertar, existe um mundo inteiro de possibilidades para o uso das Akuma no Mi, e que poderes despertos podem afetar não só o usuário, como as coisas à sua volta também. Após isso, ele transforma o chão e as casas em fios e controla todos eles para atacar o Luffy. E se transformar em fios não tinha um limite ou não foi determinado ainda, mas o Doflamingo conseguiu transformar quase que a cidade inteira em um emaranhado de fios, que juntos mais pareciam uma onda de fios, todos eles direcionados ao Luffy. Além disso, como esses fios estão sendo controlados pelo usuário, mesmo que sem um contato direto, ainda assim podem ser imbuídos com o haki do armamento, o que aumenta ainda mais o seu poder. O Katakuri dá a mesma forma, mesmo sendo uma Paramécia especial, seu despertar não muda. Ele também acabou transformando o Estelio no seu elemento e controlou ele para atacar o Luffy. Primeiramente, deixando o Luffy soterrado, mas ele só precisou comer o mochi para fugir, ou então usando o mochi feito a partir do chão para criar mãos gigantes controladas a longa distância, que mesmo não estando fisicamente ligadas ao seu usuário, são controladas por ele e com isso ele também pode imbuir seu haki do armamento. Dessa forma, ele pode até criar inúmeras mãos extras para atacar seus inimigos de todos os lados sem dar chances para que eles possam fugir. Seguindo, nós temos o Lau e o Kid, que mostraram seu despertar recentemente no mangá. E mesmo sendo Paramécia, seus despertá funcionam de maneira diferente dos já citados até o momento. Eles também afetam o exterior além-corpo do usuário, mas não transformam o ambiente em alguma coisa. O despertar da Opeopinomi deu ao Lau uma habilidade bem conveniente para o momento em que ele se encontra agora na Guerra de Wano, que nesse caso é numa luta contra os Yonkôs, onde as suas principais técnicas ou mais usuais não funcionam bem ou não funcionam direito. Muito disso é por causa do haki superior do Yonkô que age como uma barreira protetora, e com isso ele não consegue ser efetivo. Mas no seu despertar, a história é diferente. Ele acabou ganhando uma habilidade bem especial que é capaz de burlar isso. O Lau cria um room pequeno chamado de Kirun, ou Sala de Cirurgia Sombria. E com ela ele consegue imbuir alguma coisa, como a sua espada, por exemplo, que a partir desse ponto vai passar a ignorar qualquer barreira anteriormente posta, mas que não vai causar dano em ninguém. Na verdade, esse objeto imbuído vai funcionar como um vetor para canalizar seus ataques para que assim eles sejam efetivos. No caso do Lau, suas habilidades não tinham 100% de eficácia por causa da defesa absurda de haki da Big Mom, por exemplo. Mas ao imbuir o Kirun em sua espada, ele foi capaz de ignorar essa barreira e atravessar o seu corpo, mesmo que com isso ele não tenha dado dano. A partir desse ponto, essa espada se tornou o vetor que canaliza o poder do Lau, que a partir de agora pode atacá-la de dentro para fora, e isso utilizando as suas habilidades. É quase como se ele tivesse transformado a parte interna do corpo dela em sua nova sala de cirurgia, uma verdadeira sala de cirurgia sombria. O Despertar do Kid é um pouco mais simples, porque funciona da seguinte maneira. Seus poderes naturais o tornam um vetor capaz de atrair e repelir coisas de metal. Com isso ele pode controlar diversos objetos da maneira como ele quiser, para, por exemplo, moldar uma mão gigante, mas também para poder repelir bolas de metal como se fossem tiros de canhões. Ele pode fazer tudo isso por seu ponto de partida para atrair ou repelir as coisas. No caso do seu Despertar, ele dá essa capacidade para outras pessoas de uma maneira não voluntária. Mesmo que a pessoa não queira, ela vai se tornar o novo vetor que vai atrair e repelir as coisas. E diferente do Kid, ela não vai ter controle sobre isso. Essa é a sua técnica de atribuição. A partir desse ponto, a pessoa passa a ter uma atração tão absurda que vai atrair tudo de metal à sua volta, com uma força tremenda que pode até matá-la esmagada. Ou então pode repelir com essa mesma força, mas o Kid ainda não mostrou esse lado do seu Despertar. Como não faz muito tempo que Lau e Kid despertaram, eles não conseguem usar esse estágio superior de maneira tão efetiva ou natural quanto o do Flamingo e Katakuri, que já haviam desperto há muito tempo. Por isso, esse poder só pode ser usado como último recurso, pelo menos enquanto eles ainda são inexperientes. Outros dois Despertar de Paramécias não canônicos que foram mostrados até o momento foram o do Guia do Tesouro e do Douglas Bullet. O Tesouro comeu a Gorugoro no Mi, uma Akuma no Mi que basicamente dá ao seu usuário a capacidade de controlar o ouro que o usuário toca. Seu Despertar é bem diferente dos já apresentados, porque com ele o usuário pode se conectar a todo o ouro sob sua influência. Isso como se fosse uma rede de informações, onde ele consegue saber tudo o que está acontecendo em todo o seu território ou em toda a área onde o seu ouro está. Já o Bullet comeu a Gacha Gacha no Mi, uma Akuma no Mi que permite ao seu usuário assimilar objetos que ele tinha tocado para formar estruturas diversas. Com esse poder, ele pode remodelar um submarino inteiro e transformá-lo em um robô gigante. Isso claro, se ele tiver conhecimento em mecânica para isso. Agora no seu Despertar, essa assimilação se torna absurdamente maior. Ele pode assimilar todo o ambiente em uma área muito maior e ampliar ainda mais o seu poder. Uma extensão tão grande é capaz de engolir toda uma cidade, sendo capaz até de criar um golem gigantesco com todo esse material. Como para Messias e Despertar não-canônicos, eles funcionam de uma maneira bem diferente dos já apresentados no mangá. Mas não deixam de seguir a regra. O poder deixa de afetar só o seu usuário para afetar o exterior. E com isso, eles ainda são válidos. Agora chegou a vez das Loguias, onde nós nunca tivemos algum personagem com esse tipo de fruta sendo confirmado como desperto. Mas ao que parece, o Despertar das Frutas desse tipo pode mudar todo o ambiente completamente e com isso criar um outro clima não-natural ao local onde o Despertar foi usado. Um exemplo disso foi o resultado da batalha de 10 dias entre Akainu e Al'Kiji pelo título de Almirante de Frota. Essa batalha foi tão insana que mudou totalmente o clima de Punk Hazard, tornando a ilha metade gelo e metade magma. Mas isso só foi no momento da batalha. Após ela, a ilha permaneceu com seu clima alterado. Do lado do magma, vulcões emergiram e começaram a agir. Do outro lado, montanhas de gelo foram criadas e a neve começou a cair. Essa mudança de clima permanece até hoje e não demonstra que vá voltar ao normal. Ou seja, o clima da ilha foi completamente alterado pelos poderes do magma e do congelamento. Como a gente não vê essa mesma coisa em Mariner Forte, que foi o mesmo local onde os dois utilizaram seus poderes de Akuma no Mi contra os piratas, e também não houve uma mudança aparente no seu clima, dá pra se inferir que na batalha de Punk Hazard eles utilizaram o Despertar pra lutar com todo o seu poder, já que aquele local era inabitável e não teria problemas em mudar o seu clima. Algo parecido ocorreu na novel do Ace quando ele foi visitar o Shanks em uma ilha nevada. Como sua Akuma no Mi é a mera mera no Mi Fruta do Fogo, por algum motivo que eu acredito ser o seu despertar, ou pelo menos um indício dele, enquanto esteve na ilha parou de nevar, e a neve que já existia derreteu, como se ele realmente tivesse mudado todo o clima da ilha enquanto estava lá. Ao sair dela, a neve começou a cair mais uma vez, o que nos diz que se ele tivesse uma batalha tão intensa naquela ilha com o Shanks, ou um dos seus comandantes, por exemplo, e essa batalha tivesse durado tempo suficiente, muito provavelmente a ilha teria deixado de nevar pra sempre, com o Ace tendo mudado seu clima. Mas isso é só uma especulação, nada confirmado. Mas um que muita gente acha que também é desperto, por ter conhecimento sobre o despertar, e é um pirata tão experiente quanto o do Flamingo, é o Crocodile. Ainda mais pelo poder da sua mão direita, que é sugar o líquido de qualquer coisa, até o ponto que ela seque completamente e se torne pó. Será que a Sunasunanomi, o guia da areia, é desperta? A resposta pra isso é sim, mas não pelo motivo que você pensa, que no caso é o poder da sua mão em sugar o líquido. Se a gente levar em conta que em todo o tempo que o Crocodile esteve em Alabasta, não choveu, a não ser pelo pó de chuva que era usado no país, ele basicamente influenciou o clima por todo o tempo. Mas após a sua derrota, a chuva finalmente pôde voltar a cair. Então se o Alkiji e o Akainu mudaram totalmente o clima de uma ilha, e o Ace fez com que a neve parasse de cair, o Crocodile impedir que a chuva caísse é um indício que ele também despertou a sua fruta. Mas isso não tem nada a ver com o poder de sugar líquidos. Quando ele destrói parte do palácio de Alubarna, transformando o local em areia, ou até suga toda a água de um corpo humano, isso nada mais é que um poder especial da sua mão direita. O próprio Titch tem um poder especial dado por sua Akuma no Mi do tipo Logia, que nesse caso nem é anular os poderes de Akuma no Mi dos seus inimigos, mas sim sugar o seu inimigo em sua direção com um buraco negro. Outro indício disso é que quando ele transforma alguma coisa em areia, como se fosse o despertar das paraméssias, na verdade ele só está sugando o líquido contido ali. Um bom exemplo disso é que quando ele usa esse poder lá em Impel Down no capítulo 541, só a madeira de uma porta se torna areia. O metal contido nela não se torna e apenas cai no chão, o que indica que esse toque realmente só suga o líquido e não transforma o objeto em areia. Para fechar essa lista nós temos o Gear 5, a última e mais forte transformação que o Luffy adquiriu. Após descobrir que a sua Akuma no Mi, ou na verdade o Luffy não descobriu, foi nós que descobrimos, que a sua Akuma no Mi na verdade não é uma paraméssia, é uma Zoan. E não é a Gomu Gomu no Mi, é a Hito Hito no Mi modelo mítica de Nika. Então o Luffy deixou de ser uma paraméssia para uma Zoan e uma Zoan mítica, com a capacidade do ser mítico ser de borracha, ou ter propriedades de borracha dentro do seu corpo. Então o Luffy adquiriu essa transformação ao chegar quase à beira da morte. A gente pode dizer que foi nesse momento que ele sincronizou o seu corpo e a sua mente com a sua Akuma no Mi, e aí veio o despertar. O despertar que tem o nome de Gear 5 e que dá para o Luffy dor despertares em um só. Primeiro que o Luffy continua sendo de borracha, então ele consegue dar propriedades elásticas ao ambiente. Segundo que ele também ganhou uma nova transformação. A gente poderia até dizer que foi uma forma mais natural do Snakeman do Luffy. Pode ser que seja baseado na forma Snakeman do Luffy. E eu já fiz até um vídeo comentando se o Luffy não forçava o seu despertar com os Gears, e aí agora que ele despertou de maneira natural, ele tem uma forma mais natural do Snakeman, e não uma forma forçada com o haki do armamento. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Essa forma foi dito ser o ápice do poder do Luffy, o seu pico mais alto. E é aqui que o Luffy ganha uma força absurda, uma força tremenda, e liberdade absoluta para fazer qualquer tipo de coisa, ou para ser qualquer tipo de coisa com o seu poder. Além de que também é o despertar mais ridículo. Aí fica ambíguo, é ridículo de muito forte ou é ridículo de muito engraçado. Só que o poder que ele adquire nesse despertar é poder utilizar todos os seus outros Gears de maneira natural. Agora ele pode entrar no Gear 2 só bombeando o sangue do seu coração, naturalmente. Ele pode entrar no Gear 3 sem muito esforço, ou sem ter que inflar os seus ósseos para isso. Ele ganha maior força, uma força absurda entrando no Gear Force, só utilizando ou aumentando seus músculos, sem ter que ir só para o ar para dentro também. Então o Luffy, entrando no Gear 5, ele junta todos os seus outros Gears de maneira natural. Além de também ter o despertar que dá propriedades elásticas ao ambiente ou a outras pessoas também, aliado ao seu Haki do Rei avançado, ou aliado ao seu revestimento de Haki do Rei. E aí ele pode atacar os seus inimigos transformando eles em borracha. Além de também todo o boost de poder que a transformação Zoan dá para o seu usuário. A gente vê um exemplo com as bestas carcereiras de Impel Down. Como bônus, nós temos a Akuma no Mi do Aramaki, ou Touro Verde, que nem teve o seu nome revelado, e também nem foi confirmado o seu despertar. Mas por todos os poderes que ele já mostrou em poucos capítulos que apareceu e que lutou, dá para a gente se inferir que a Akuma no Mi dele pode ser uma Logia da Floresta. E uma Logia da Floresta que afeta o ambiente, ou transforma o ambiente à medida que o usuário usa o seu poder, isso aí é característico do despertar. O Touro Verde lutou lá em Udon, e à medida que ele lutou, ele trouxe de volta toda uma floresta, toda uma plantação ou flora dentro do País de Uano na área que ele lutou. E se isso permanecer para sempre, é característico da mudança de ambiente ou de clima. Isso aí é característico do despertar. Como sua Akuma no Mi ou seu nome ainda não foi revelado, e nem confirmado se ele tem um despertar, a gente não pode, a gente pode colocar como um bônus. Mas por ser um almirante, muito provavelmente ele tenha se despertar, e está utilizando agora para reflorestar o País de Uano. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Esses foram todos os possíveis despertados do mundo de One Piece. Aqueles confirmados, e aqueles que ainda não foram. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Existe outro poder que vocês desconfiam que pode estar desperto? Comenta aqui embaixo o que eu quero saber, vou estar vindo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito, for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Estou deixando aqui na tela final, dois vídeos relacionados a Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!